Música Há pouco tempo, entrando na nova ala do aeroporto de Milão, eu me deparei que tinha uma placa com uma frase escrita. E nessa frase estava escrito assim, Todos os passos que eu dei na minha vida me trouxeram aqui, agora. O Insight, ele faz parte de cada pegadinha dessas. Apenas uma semana após eu ter chegado no Canadá, eu recebi um telefonema do presidente da província de Quebec, da área de gestão de waste, de resíduos, e esse senhor pediu o meu endereço e falou, eu estou aqui com 19 containers de material pós-consumo Tetra Pak, não sei o que fazer com isso, e eu estou mandando para o seu endereço agora. Aí eu tinha muita dificuldade para entender o sotaque quebecois, e pedi pelo amor de Deus para ele não fazer isso, para me dar uma semana, mesmo porque eu estava, meu escritório era numa torre de cristal no centro de Toronto, e não ia dar certo isso. Bem, ele me deu essa semana, e em uma semana eu tive que resolver o destino de 19 containers de material apodrecendo, e aqui entre nós e com as câmeras do Votolini eu digo que esse material foi reciclado na Suécia, eu encontrei um destino na Suécia para reciclar isso, e eu disse, isso nunca mais vai acontecer comigo. O insight maior é que a partir desse dia, meio ambiente, sustentabilidade e tudo que toca, seja a questão de reciclagem, como a questão de tecnologia, como a questão humana, nunca mais saiu do topo da minha agenda de negócios. Passou a ser prioridade absoluta, e desde então eu venho vivendo esse credo. Eu comparo o tripé da sustentabilidade com um templo grego, e o fato é porque se nós formos à Grécia, ou se nós formos no sul da Itália, na Sicília, nós veremos templos que estão lá há séculos, e o segredo nada mais é do que uma base, uma fundação muito sólida. Então eu começo dizendo que se uma organização quer ser sustentável, antes de mais nada, ela tem que pensar no que ela quer se apoiar. E seja lá o que for, tem que ser duradouro, tem que durar no tempo, tem que atravessar os séculos. O maior desafio que um, vamos colocar assim, um líder, um executivo, alguém que acredita nisso numa organização, é o dilema econômico. Eu costumo dizer que sustentabilidade está diretamente relacionada com a economia. Não tem como. É por isso que eu falo tanto do tripé da sustentabilidade. Ou você acredita nisso, e vive isso na alma, e vive isso no dia a dia, e está disposto a correr riscos, está disposto a se expor, está disposto a colocar o teu emprego em jogo. Ou é melhor mudar de negócio. Precisa ter uma dose de desprendimento muito grande, acreditando naquilo que eu falei, nos seus próprios valores. Eu acho que, acreditando que você está construindo e deixando um legado para aquele que te seguirá, ou aquela que te seguirá, aí você fica mais fácil correr risco. Se você não fizer isso, não der uma de louco, você, todo o teu trabalho, pode ir por água abaixo. Eu acho que esse é o maior legado que nós podemos deixar. Não tenha um medo. Por quê? É uma questão de tempo que isso que hoje é um desafio, um dilema, passará a ser um qualificador. eu tenho dito isso, que em muito pouco tempo, a empresa, a organização e o líder que forem reconhecidos como sustentáveis, terão a escolha do consumidor final. Hoje, nós ainda estamos aqui numa fase de pregação, que eu acho que é uma outra característica do líder sustentável. Tem que acreditar, não negociar, pregar, porque pregando, convence, sai num processo de colocar fatos de uma maneira inspiradora, conquistar esse público e depois disso, junto com esse público, comunicar muito. É uma outra característica do líder sustentável. Tem que ser no coração. Aí é no coração mesmo, porque senão é difícil você encontrar negócios na base, na base, na base. Aí você, se não tiver aquela visão de que você vai investir nisso por cinco, dez anos e o resultado virá depois, esquece. Aí vai fazer outra coisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.